Chua, avô, meu pai, não tinha ninguém na minha frente, eu rodei aqui em balanço assim, e fui, um goleiro saiu, aí eu perguntei com o goleiro, não sei o que é que eu chuto, eu não chuto onde você quiser, a rede me esticada, aqui você, pau, pé, a rede, flim, caduou, né? E aí pessoal, estou aqui na casa do Barreiro, na casa do Chão Sabão, eu vim aqui conversar com ele sobre futebol, porque ele era um cara, ele era um cara meio ligeiro, e ele tem que ler o Chão Sabão, e eu quero saber qual é o motivo dele ter o nome de Chão Sabão, porque eu chego aqui na casa dele aqui, o Chão Sabão, então eu quero saber porque tem esse nome de Chão Sabão, e ele está aqui, eu vou comentar ele, vou mostrar para vocês, ele é um homem que tem idade do Pelé, tem idade do Garrincha, então eu quero saber, o Chão Sabão, boa tarde senhor, eu vou entrevistar o senhor sobre futebol hoje, o senhor conta a vida para nós? O senhor conta a vida do senhor sobre futebol? O senhor conta? Conta, conta, então eu vou filmar o senhor aqui, contar a vida do senhor, o senhor quando era, quando o senhor tínhamos ao menos seis anos de idade, o que o senhor fazia? Seis anos de idade, a única coisa que eu fazia, era levar o moço para o meu pai na roça, aí nós morávamos no Rio Manso, no Rio Manso, aí no invés de mudança, a casa era linda que o moço ia olhando, né, aí ali eu ia todo dia, não tinha escola aqui não, sabe, todo dia eu ia rodando, plantou arroz na roça, todo dia eu levantava de escuro para vir já passarinho na roça, para não comer o arroz? Então, daí começou, eu ia trabalhar na roça, aprendo a fazer uma coisa, aprendo a fazer outra, mas os brinquedos o senhor vieram o que, quando o senhor tinha seis anos da idade? E assim, o senhor começou a brincar com bola e o senhor tinha quantos anos? Ah, eu já estava nessa idade, com seis anos, bolinha de borracha, bola de borracha, peteca e peão, o que a gente tocava o rei nisso? Mas aí, vamos por assim, aí o senhor começou, quando o senhor saiu para jogar bola, assim, que a turma convidava o senhor para jogar bola, o senhor tinha quantos anos? Ah, nós ainda lá, sete anos já estava, né, vinha, vinha jogar bola aqui no barreiro, sabe? Barreiro? É, brincar, né, correr atrás de bola, aquelas coisas, vai daqui, vai dali, aí o menino da Samaria Chimão, que era colega meu, morava do lado do rio, morava do lado de cá, inventou, de fazer um time, nós íamos jogar lá no barreirinho, disputar um campeonato no barreirinho, aí ele veio, falou, você vai, o senhor vai ser o melhor que eles têm, porque eu já tinha treinado lá no barreirinho, eu chutava só de bico, descancho, é, só de bico mesmo, eu não chutava de peito, de peito, né? Tá bom, aí vai, mexe, gira, e tal daqui, e dali, e será, comprar uma chuteira preta para a mãe de nós ver se é chuteira, e vai ficar bom. É. Até foi o Zé Gil que me deu a chuteira, Zé Gil, é esse que eu guardava a terra. Eu conheço, é, policia. Ah, eu punha chuteira no pé, aí os homão cortavam doce comigo, que eu fui meio doido, e será, assim, essa porcarinha aí, se a gente relar, mila rua, que nem um mosquito. A rua que nem um mosquito, e fica dando cada divo na gente, que a gente não sabe o que que faz. Eu achava tão bonito, só que eu dava o divo, eu dava o divo e já dava uma risada, sabe? Então daí começou. Agora, esse time que nós arrumamos lá no Ponte Nova, o fazendeiro não dava sorte pros camaradas, sabe? Sim. Aí eu falei pra ele, olha, eu vou falar pro senhor, eu venho brincar aí com a truma, ver se arruma o time, mas o senhor vai deixar na quarta-feira, deixar nós treinar. Ah. Na quarta-feira. Ele disse, meu pai levou isso pra roça, eu quiser ele ir pras duas horas, solta isso que vim pra nós treinar pra nós arrumar o time. E ele aceitou. E aí o time falou, o que que cê tem? Não tem jeito. É. Não tem jeito. Tem que treinar, né? Aí eu fui o primeiro dia lá na quarta-feira, não tem nem bicicleta. Eu tenho bicicleta onda. Sim. Montei, né? Aqui, bati pra lá. Cheguei lá, não tinha ninguém no campo. Agora eu encostei a bicicleta no campo lá, eu fui na beira debaixo do campo, uma de cima, tudo isso. Quando ele começou a chegar, a gente. Chegar, chegar, chegar. E chegando com alegria, que é uma coisa verdadeira, por causa de ter a sorte de sair do serviço aquela hora pra treinar. Largou mais cedo? É. Aí depois do treino, o primeiro treino, eu falei, tem que fazer o mesmo quatro treino, pra não ajudar com o time da Osino. Tudo bem. Aí fizemos quatro treinos, aí eu separei. Esse aqui, tava jogando de meia esquerda, falei, isso aí não dá nada aí. O ponteiro esquerdo, vamos sentar grandinho, só chutar de pé esquerdo. Ele veio lá pra esquerda, esparrado, sabe? E o judão ali, o judão ali fazia o mesmo campo, sabe? Foi dois tempos. Fomos lá, jogando na répera, toquemos cinco a veras no campo ali. Na répera? É. Aí eles falaram assim. Mas não é que é revanche de novo. Mas vamos treinar o time aqui. De novo, vocês vão voltar. Voltamos lá. Quanto minutos de jogo, eu já tava de grandinho, de três a zero. Três a zero? Três a zero do campo. Então, tinha um senhor lá que conversando comigo, tava jogando no time do Espirante, ele tava jogando. Aí ele falou assim, ô, Sontão, eu disse que vocês têm um jogador lá, um pretinho, que não é quem seca ele. Eu falei, ah, seca sim. O senhor podia mostrar ele pra nós, pra nós ver. Então, tinha outro que tem outro companhia que jogava, pretinho também, o nome de Sebastião também. Sebastião? Aqui que tá jogando no segundo é ele. Ah. Né? Escondi já. O negócio não pode tá contando assim. É. Tudo bem. O senhor disfarçou então. Aí, então, começou o primeiro, logo da primeira bola que eu peguei. Ah! Foi aqui a fadinha de novo. Foi a fadinha de novo. Não tinha ninguém na minha frente. Vinha, eu voltei aqui em balanço assim. E fui, um goleiro saiu. Aí, eu perguntei o goleiro desse aqui que eu chuto. O louco. Ele falou, chuta onde você quiser. A redinha esticada aqui, sabe? Pau, pé, a rede. Acabou. Aí, ele falou, oi. Se vocês não marcar ele, nós não tem jeito. Aí, o homem falou, ah, ele mentiu pra mim. Eu vou dar um tiro nele. Falou. Eu falei, ó, quem quiser jogar no meu lugar, pode vir pro campo. Porque eu não quero jogar mais não. Eu não quero jogar mais não. Aí, ele falou, não. Fique quietinho. Pode brincar pro cegado. Vamos deixar ele me fazer chugir. Tá aqui pra brigar e tal? Não. Ok. Mas aí, joguei o resto do jogo com medo. Joguei o medulho. O homem falou que eu tinha mentido pra ele. Eu sou tchau. Eu queria saber um negócio, senhor. O... Eu sei que o senhor chama só tchau, né? E aí daí... Sebastião mesmo, meu Deus. Tchau sabão, sabão. É, Sebastião. Mas aí, eu vim com o lado da minha cabeça. Por que que o senhor tem filha de tchau sabão? O que é? Eu tô... O senhor... O senhor caiu uma vez no sabão? Eu tô por causa dessa vez. Passa a bola e corpo e tudo pro mão da perna do irmão. Ele correu a mão assim pra segurar. O achou, senhor. A mão dele deslizou pra minhas costas fora. Ele falou... Ih, esse menino é liso que nem sabão. Nem sabão. Então só passou a bola na mão da perna dele e passou a mão da perna dele. E eu também passei junto. Porque ele é o mundão grandão. Aham. Eles achavam que tinha o tamanho dele. Marcavam junto, né? Aí só passou a bola na mão da perna e passou junto também. Ele chegou na garrafa. A gente abriu a perna e os braços aqui assim. Ok? Fez aqui assim pra lá. Eu me assinei assim. Aí eu... Passou a mão da perna dele com o bolo e tudo. Aí ele falou... Ih, esse menino é liso que nem sabão. Aí... Já pegou. Aí o senhor tava com quantos anos nessa época? Eu? É. Aí eu tava com uns 14 anos. 14 anos. Então o senhor já faz... Você tava com 86? Então já faz 70 anos o senhor tava com sabão, né? Sabão no corpo. Mas é que a coisa mais gostosa. Não, mas é que eu ouvi ele falar. Lá no Barreiro tinha um homem que era com sabão na... Uma bola. Diz que era... Ele tinha um filho de sabão porque ele era um sabão na bola. E eu... Liso. Lá no Aracã? Lá no Aracã? Lá no Aracã? É. Lá no Aracã? 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 Que eles não tinham mão no Aracã? E eles… Aqui para nós foi gol, sabe? Eu nunca... jogador de roça, para dar bola no peito desse jeito. Esse time não era para vir aqui. Podia pôr o nome de uma cidade. Nós não podemos fazer mais nada. Esse time está assombrando, não é? Precisa o juiz roubar. O time de roça está ganhando. É. Eu tenho que roubar, para a morte de vocês, senão o time de milionário tem que acabar. É. Porque vocês moram na roça. A gente tem posto o nome do time de cidade. É. Eu falo, não, não tem problema. O problema é que nós joguemos, ganhamos jogo, tanta coisa. E saímos daí bem sossegados. Ah, mas aqui eu... Eu pegava uma bola e ele falava, tampa a direita dele. Você ouviu um negócio que tu acha que vai ficar meio... Fica minhota, viu? É, aqui fica minhota. Tampa a direita dele. Batia com o pesquilho. O outro fala, quem que tampa o pesquilho? Então, aí... Aí o senhor pegou o pilito de Tchau Sabão. Mas aí... Os pessoal, eu vim falar com os pessoal, todo mundo que tinha time, assim, no município do Tujubá, queria que você jogasse os times? Tudo. Todo mundo chamar o senhor? Então... Ah, eu fui convocado para a seleção... Seleção? É, da cidade. Seleção do Tujubá? Ah, pode olhar, mas... O nome meu é Sebastião Vicente da Silva. Então o senhor jogou na... Na casa... Ah, eu sou inscrito na dívida do Tujubá. Ah, sei. Mas aí, eu vou expor assim, aí... Eu... Se o senhor fosse uma pessoa... Se tivesse uma pessoa que... Abaixa, assim... Porque o senhor é um cara que é igual a um cantor. Tem talento, mas ele tá lá no cantão... Ninguém tá vendo o que a pessoa é, né? O senhor é um cara que foi bom de futebol. Foi bom de futebol, mas não tinha uma pessoa que enxergava... Para levar o senhor para um time grande, né? Mas eu teve essa chance... Mas o senhor teve uma chance? Eu tinha que fazer... Experiência no São Paulo... O senhor teve a chance? O senhor teve a chance... O cara levava... Eu tava na casa de idade que ele morava em São Miguel Paulista... Ah... E ele era torcedor de São Paulo. E o São Paulinho jogava em São Paulo e... E... Por que que o senhor não foi? Você perdeu a chance. Você podia ter jogado na seleção brasileira. Eu tive um mês andando por lá... Passeando na Sassuíra... Se o senhor fosse lá, se o senhor treinasse... Não ia passar. E aquela época garrincha... E tal? Pelé... Pelé que é a moda de... Aaaaah... O senhor não quis ir? Ah, eu não fiz por causa da minha mãe... Convidaram o senhor que levar o senhor só não quis ir. Mas a sua mulher perdeu... Eu tinha minha mãe... E eu casei... Minha mãe morou comigo... Nós morávamos a Pietinga, fazemos... De lá, eu mudei ali... E dali... Mudei pensar a casa aqui... Pensa bem... Uma pessoa morando numa fazenda... O mundo inteiro... A vida inteira... Desse mundo de... Coisa... E eu ficava... Nessa fazenda... Faz 70 anos que eu moro aqui... Então, se o senhor aceitasse a proporção do homem... O senhor podia ter passado o teste... Estava jogando os times grandão... Lá, junto com Pelé... Junto com Garrincha... O senhor podia ser um jogador de seleção... Junto com Pelé... Sabe? Aquelas bolas que aqui... Eu tenho 55... Eu tenho 55 anos... Ele moro aqui desde a idade de 5 anos... É? É... Então, 25 anos... O... Aquele jogo... Com Pelé tinha... Que o Pelé não matava uma bola assim também... Era mesmo... Agora... O Garrincha é aquele tipo esquisito... O... Sochão...